Adorei, gostei, é bem ampla e que continuou essa feira e eu agradeço o prefeito, ele fez uma excelente escolha aqui, botar a feira aqui superosa e superativa, é ótimo, adorei, a feira está ótima, está tudo de bom. Gostaria de agradecer muito ao prefeito e valeu pela força que ele está dando para nós, feirante.